Pessoal, estamos aqui na pousada Araçá, acabamos de chegar de noite, então amanhã eu vou mostrar mais detalhes. Mas antes, mostrar o quarto organizado para vocês aí. Olha que lindo o lugar. Bem organizado mesmo. Fala aí pessoal, tudo bem por aí? Mais uma pescaria aí para o canal. Pescaria diferente agora, fazem aproximadamente uns 12 anos que eu não venho aqui nesse lugar. A gente está aqui ao redor do rio Araçá, na pousada do Zequinha. Então eu queria agradecer a parceria, agradecer também o convite do meu amigo Valnei. E vamos ver se a gente mostra bons exemplares para vocês. Se não tiver bons exemplares, eu garanto que diversão vocês vão ver aqui. Beleza? Vamos lá. Primeiro do dia, né pessoal? Não pode deixar de filmar, né? Eita, chuva de peixe aqui, ó. Na entrada do lago. Vamos até fazer uma foto de tripulho aí, pessoal. Tirem aí o peixe de vocês, o meu é grande. O meu está tomando o linho. Tripê, vamos tirar foto já. O meu é um paquinha bonito já. Conseguem tirar de vocês? Está filmado, irmão. É grandinho já. Está gordo o peixe aqui, hein? Pessoal, vou mandar um abraço para o Flávio. Aqui, extremo e gigues, ó. Olha aqui, ó. Peixão gordo, gordo, gordo. Aê, ticara. Bem-vindo. Bem-vindo ao Araçá, pessoal. Vamos lá. Soltar e pegar a mãe. Vai que tu está... Brabo. Começamos bem. Vamos lá. Pô, já lascou meu dedo, já. Deixou com o cabra, né? Mais um. Olha aí, olha aí. Rapaz. Está mais bonitinho. É um bacana bem aqui, velho. Eu vi. Pega aí. Porra, que legal. Só trago vocês para o lugar bom. Mais uma. Show de aeronave aqui, pessoal. É essa aí, ó. Pequena. É uma maior. Está aqui no visual, ó. Bate um pouco aí. Puta merda, ela veio até aqui, cara. Viu atrás? Veio, monstro, mano. É o pá. É o lá, né? É. A outra era a maior que veio aqui. Por isso que eu comecei a filmar, pessoal. O famoso macaco d'água. Vou mostrar para vocês, Aruanã. Está para sair, já. Aqui não escapa, não, papai. Tem fisgado. Uma dica para vocês. Pegou a aeronave, ela pula demais. Tenta sempre manter o máximo esticado ali. É o máximo. Olha o tamanho da amostra, pessoal. Tem uns que, uns 65, 70 centímetros de peso, de tamanho, né? Ó. Solta logo. Deixar ela fazer o desfile dela aqui. Foi embora. Caralho, a gente vai pegar um peixe aqui. Aqui, eles vendem de novo, porque não é feito do mar, né? Aqui, só tem esse estresse. Aí, eles vendem de novo. Tá bom. Tá bom. A bugarcia é só a escocoreana. Eu vou pegar mais um escocore. A bugarcia é só o escocoreano. É bom. E aí, ó. Só não estou conseguindo trazer ele aqui, ó. Porque eu tirei o freio. Pessoal, show de popoca aqui, hein, no lago do Tucunaré. Olha que lindo essa coloração. Olha só. Porra, que foda. Agora não. Minera lá não, né? Mais uma. Olha lá. Longe, casal. ou tá aqui perto eu estive bem na beira da traíra olha que é isso nunca peguei e esboar o cachorro estragou minha isca ela comeu com gosto porque saiu de onde tinha rosto que ainda falei porra esse peixe é pequeno e sai quatro espécies agora aroanã traíra tucunaré que mais foi três só bicuda e olha esse popoca tamanho desse popoca que eu peguei olha lá cara esse é grande o tamanho dele caramba pessoal dois quilos de popoca na t20 né o isso有沒有 em o que é que é foda é que tira aqui Guilherme só apertando uma bolinha tirou? vai apertando aí, tirou vários olha lá que lindo esse peixe na água que porra é essa cara mais uma, que bom que mostra no vídeo né? uma atrás da outra é que é a mesma que foi correr lá? olha igualzinho, poxa daqui charutou é um tigrado ainda tá atraído é grande é grande é grande é grande é grande é grande câmera câmera saiu tá aqui 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 ó 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 É grande, é grande. Tem pau embaixo? Recolhe, recolheu. Não, tem. Pega o pé aqui. Uma pedra em pessoal. Será que é troféu? Caramba. Grande, grande. Para de 20 libras, trabalhando aqui. Olha lá. Mostro, mostro, mostro. Olha lá o peixe. Pegou do lado. Pegou se maio. Está valendo, né? Boa! Valeu, Zeca. Pessoal. Dá um abraço para o seu Zequinha lá, para o Valnei. Olha aí, já está melhorando, hein? Início do dia. Aí, pessoal. Está filmando? Aí, ó. Açuzinho já. Brigou muito porque pegou do lado. Chama teu pai lá. É gordo. Olha aqui, ó. Grossura do rabo. Show, irmão. Vamos tirar uma foto e soltar. Está desfilando. Valeu. Valeu. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Pessoal, estamos finalizando aí mais uma pescaria. Mais um local aí que a gente conheceu. A pousada do seu Zequinha. Seu Zequinha, muito obrigado pela recepção aí de vocês. Então, aí, está todo mundo convidado a conhecer a pousada do Zequinha. Zequinha, fala um pouquinho da estrutura de vocês aí, da pousada. Quantas pessoas cabem aqui. A pousada fica há quanto tempo aqui do rio, da ponte do Araçá? 20 minutos do Araçá. Então, pessoal, lá na BR319 a gente está no quilômetro 52, certo? Isso. Então, aí, de lá da ponte do Araçá, a gente tem mais ou menos 20 minutos até a pousada. Então, é bem pertinho o acesso. Não tem muita dificuldade, então, é bem fácil o acesso aqui. A pescaria foi muito produtiva, realmente. Uma pescaria para um dia e meio de pesca foi muito bom. Então, eu convido todo mundo a conhecer a pousada do Zequinha. Quer falar mais alguma coisa aqui? É por causa que aqui está localizado, né, no centro, vários lagos, né? Aqui atrás temos um lago, o lago do Timbó, tem o lago do Mira, aí temos o lago do Tucunaré, vários lagos, tudo próximo aqui. É, realmente, a menos de 20 minutos. Você está bem no centro mesmo. Na faixa de 20 minutos de tempo aí de um lado para o outro. É, muito rápido. Pousada excelente aí, bem aconchegante, recepção também. Então, eu convido todo mundo a conhecer aqui. O contato do Zequinha vai estar aqui na descrição. Do Rodrigo também, o gerente daqui. Então, é só agradecer e até a próxima. Beleza? Obrigado, Zequinha. Obrigado, Zequinha. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.